Cansai-me de te dizer Deixa-te ir para onde vais Tu não quiseste saber Agora é tarde, mãe Tu não quiseste saber Agora é tarde, mãe Nessa longa caminhada Que quiseste percorrer Nessa longa caminhada Que quiseste percorrer Que caminhavas e rava Cansai-me de te dizer Que caminhavas e rava Cansai-me de te dizer E por seres a todo instante Cofre dos meus ideais E por seres a todo instante Cofre dos meus ideais Dizia-te confiante Deixa-te ir para onde vais Dizia-te confiante Deixa-te ir para onde vais Enquanto a vida durar Da lembrança não me saís Enquanto a vida durar Da lembrança não me saís Mas se pensas em voltar Agora é tarde demais Mas se pensas em voltar Agora é tarde demais Dizia-te e me seguiste Música Música Legenda Adriana Zanotto